Olá, eu sou a professora Alessandra e hoje eu trouxe uma brincadeira super legal para você fazer com seus alunos no dia do estudante. Museu de Arte. Nós teremos o artista e os apreciadores. Mas antes de te dizer que brincadeira é essa, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Vamos começar com aquilo que nós precisaremos para fazer a brincadeira. A primeira coisa é uma boina de artista. É lógico que pode ser que alguns de vocês tenham uma boina mesmo, que também serve para entrar aqui na nossa brincadeira. Se você não tiver, não tem problema. Essa boina aqui eu fiz com um pedaço de tecido que eu tinha, que foi um cetim, mas você pode usar feltro, você pode usar TNT e uma tirinha de EVA, que pode ser na mesma cor da boina ou não. Eu fiz tudo com cola quente, gente. Eu cortei dois círculos, posso deixar as medidas aqui para vocês, se vocês quiserem. Tem dois círculos e colei com cola quente os círculos. Não sei se dá para vocês verem, mas eu fiz tudo com cola quente. Cortei, cortei o meio também aqui, o buraquinho. Ficaram aqui três dedos e depois disso uma tirinha de EVA e colei para formar a minha boina. É legal também que se você estiver fazendo essa dinâmica num período que não seja de pandemia, você pode fazer os bigodinhos de EVA e colocar na criança ou com lápis de olho, tá bom? Eu, no período que eu fiz, eu coloquei também, eu fiz também com tinta, coloquei papel e eles fizeram. Mas esse ano a dificuldade veio com relação à pandemia, então eu não vou fazer os bigodinhos, mas a boina já está pronta para eu usar com os meus alunos e eu vou usar pincel, canetão e o quadro, que é fácil para higienizar e tudo mais. O que mais além disso? Eu preciso de imagens ou de textos, nomes de coisas que serão desenhadas, tá bom? Nós vamos ter o artista e o apreciador, ou teremos um artista e toda a turma vai ser, que vai fazer o processo de apreciar, tá bom? O artista, primeiro, a gente escolhe ou por sorteio, ou eu não sei, uso o critério que vocês acharem melhor, vai escolher aqui aleatoriamente uma das imagens. Eu coloquei imagens desse tipo aqui porque eu sou professora de inglês, então eu vou trabalhar com eles o vocabulário que a gente estudou. A criança vai olhar e vai desenhar isso daqui, ela vai desenhar, quem está assistindo e apreciando vai adivinhar que desenho é, tá bom? O que que acontece? Eu posso colocar uma pessoa só apreciando e uma desenhando, acertou, ganha ponto, ou pode ser uma pessoa para a sala toda, que vai ser o meu caso. Por quê? A criança pode olhar isso daqui e falar, é um pato, mas eu, como professora de inglês, quero ouvir como se diz pato em inglês, então eu preciso ouvir a pronúncia certa. Se a criança errou, acertou o animal, mas errou a pronúncia, ela não ganhou ponto. Quando a outra criança acertar com a pronúncia correta, a gente repete para a turma, a turma repete a pronúncia e a gente segue. Aquele que acertou vai passar a ser o artista. Eu vou jogar álcool spray, vou colocar na cabecinha da minha criança de novo e fazer. As crianças, por estarem usando máscara, pode ser que fique legal, vou até tentar um bigodinho de EVA para grudar na máscara, mas eu não sei se isso vai ser muito viável, então eu não trouxe para vocês por não saber se vai ser muito interessante. Então, todas essas fichinhas que eu fiz aqui, eu já fiz propositalmente com desenho, porque às vezes a criança tem dificuldade de desenhar. Ela pode dizer, professora, mas eu não sei desenhar uma butterfly, eu não sei desenhar um sapo, enfim. Coloquei também círculos com interrogação, porque a criança pode escolher o que quer dentro do vocabulário que a gente estudou. Eu, por exemplo, estou trabalhando ali com o terceiro ano as profissões em inglês, então nas minhas fichinhas terão desenhos de instrumento ou qualquer coisa com a profissão. Também é legal de você fazer com o texto, se a criança está numa idade já onde ela possa trabalhar a leitura. Eu vou escrever, por exemplo, o texto em inglês da profissão e a criança vai ler e tem que já desenhar sobre ela. Então, eu acabo trabalhando também a leitura. E é isso, quando a criança desenhar, as outras vão adivinhar, a gente passa quem acertou para ser o artista e a outra criança centra para passar a ser apreciador. Aos pouquinhos a gente vai vendo que vai diminuindo, vai ter aquela criança que não vai acertar. Então, aos pouquinhos a gente vai observando para não ficar repetindo criança. Se a criança errou ou não acerta ou não sabe, a teacher chega pertinho e fala o que é aquilo. Daí a criança vai dizer um gato. E como você diz gato em inglês? Eu não sei. Aí você sopra. Cat. Fala bem alta. E a criança fala. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai trabalhando isso para todo mundo participar e ser bem legal. No final, se você puder e tiver como, dê um brinde, um incentivo, alguma coisa, porque as crianças vão se divertir bastante. Tire fotos delas, porque são momentos assim que ficam guardados, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que eu respondo a todos vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Até a próxima! Tchau!